Máximo respeito é o cutigênio por favor LC de Boca Music Mulher eu voltei a pé porque eu peguei o carro O melhor do chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam, tava eu Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam esse cheiro de Quenga que tá no meu cor, acredita que isso foi forçado Tava na adega tomando conhaque e de repente a nega sentou do meu lado Olhando pra mim com o copo de gin, como assim do nada logo fui beijar Tava eu, Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam, tava eu Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam Máximo respeito é o melhor do chiquinho, o melhor do chiquinho Mulher eu voltei a pé porque eu perdi o carro No pé que tava eu, Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam, tava eu Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam esse cheiro de Quenga que tá no meu cor, acredita que isso foi forçado Tava na adega tomando conhaque e de repente a nega sentou do meu lado Olhando pra mim com o copo de gin, como assim do nada logo fui beijar Tava eu, Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam Tava eu, Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim Aqueles filhos pegam É vestida mídia O melhor do baritano Mandando as melhores Tava eu, Chiquinho, Natan, Julinho e o tio Zorim